Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GABRIELGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel, tô sem mais vídeo de Fortnite. Já vem deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de novo, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio de você pescar com explosivos. E esse desafio é muito simples, muito fácil. Vocês vão encontrar aqui alguma pocinha d'água e vocês vão ter que ter, sei lá, uma bazuca ou que nem aqui, ó. Tô com uma C4 aqui, ó. Vou tacar bem ali no meio, ó. Vou tacar ali e vou acionar, ó. Vocês tão vendo ali, ó, que pescou? Pronto. É muito simples, muito fácil. Só vocês fazerem isso três vezes que você já completa já o seu desafio, beleza? Lembrando que não precisa ser na mesma partida, tá? Você pode fazer em partidas diferentes. Então é muito simples, muito fácil. Só vocês fazerem isso que vocês já completam o seu desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esquece de deixar seu like. Põe seu like que ajuda muito a nossa recomendação. E também já se inscreve no canal, ativa o sino de novo. Acho que foi isso pra não perder nenhum vídeo, nem uma live aqui no nosso canal. Apoio é Gabriel Jeff na loja. Se você curte gameplays, passa no segundo link na descrição que é o meu segundo canal onde eu posto gameplays lá, beleza? Esse foi o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Stealth Controles. Controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição.